A primeira dica que eu acho, classifico como importante, a manteiga eu passo dos dois lados do pão. O lado interno um pouco mais e o lado externo um pouco menos. Então, uma manteiguinha vai ficar gostoso e a gente dá uma tostadinha no pão. Caso você, por exemplo, não tenha a tostadeira, aqui vai ficar bem legal assim. Na frigideira você vai fazer? Na frigideira. Vamos colocar naquela de lá? O que você acha? Pode ser nessa de cá? Ou aqui já tá quente? Eu peguei agora há pouco. É, vem aqui então. Põe aqui e vai esquentando rápido também. E a manteiguinha é bom, Chef Edu, porque ela dá a douradinha no pão e traz sabor. Traz muito sabor. Muitas vezes você vai fazer o queijo e vai falar assim, Ah Edu, eu quero fazer o queijo quente no miolo do pão, mas eu não consigo, porque ele derrete todo e tal. Vai todo pra fora. Então eu vou ensinar o truque da casinha pra você. Truque da casinha é o seguinte, eu brinco com a Maria e faça isso com o teu filho também. Ó, ou faça com os adultos. Se só tem adulto não faz mal, faça porque vai ser legal também. Aqui ó, eu faço exatamente como a gente vai ter um sanduíche, ó. Duas fatias de presunto, certo? Mas aqui no meio o que a gente faz? Eu posso colocar uma fatia aqui. Ok. E mais uma fatia de queijo aqui, ó. Uma e outra. Aí eu pego o presunto e ponho aqui de volta. Tá fazendo literalmente a caminha, né, Chef Edu? É uma caminha. Ó, é uma caminha. Comi o queijo. Aqui. E eu gostei da dica, Chef Edu, dessa. Gostou? De colocar, fazer a caminha e já colocar direto na frigideira. Aí você consegue dourar, então, um jeito de você fazer o presunto, desse jeito, ele douradinho. Vamos fazer mais um? Vamos fazer hoje os dois parecidos e se você quiser ver a diferença, também fica legal. Então, você que quer fazer o truque da casinha, serve, por exemplo, pra peito de peru. Minha obrigação aqui, não importa se a gente tá fazendo misto quente, mas eu vou fazer o melhor misto quente que tem. Claro. E eu acabei de ter uma ideia aqui, eu vou fazer um pro Renato diferente. Pra você, eu vou fazer o tradicional, pra ele não ficar tudo igual e tal, né? Tá ótimo. Então, pra você, eu faço o tradicional. Pro Renato, eu já vou fazer um pouquinho diferente. Você sabe que o Renato é um cara gourmetizado, né? É, tá muito. Não que você não seja, mas pra dar o exemplo pro pessoal em casa. Claro, claro. Tá certo? Sim. Então, aqui, ó, é presunto e daí você vai na outra tostadeira ali, ó, na outra tostadeira, ó, na outra frigideira, ó. Aqui já dourou, tá certo? Já vai ficar bem mais gostoso assim. Você pode fazer ele aberto ou fechado, né? Nós vamos fazer ele fechadinho? Fica à vontade, Pedro. Não, fica à vontade não. Tô perguntando pra você como você quer. Você é o cliente, como diz a Maria. Bom, eu gosto dele fechadinho. Fechadinho? Então, vamos fazer fechadinho. Lembra mais a padaria também. Perfeito. Então, nós vamos fazer fechadinho. Aí, parece bobagem. Ah, desculpa. Parece bobagem. Já vou servir pro cliente aqui. Esse daí é o seu. Pode ficar com o teu prato aí, que esse daí é o teu prato. Aí, uma coisa legal é assim. Até a forma que você corta, é gostoso. Faz diferença. Ó o queijinho derretendo aqui, ó. Isso que eu ia mostrar pra vocês em casa. Parece uma bobagem, ó. Ó que bacaninha aqui, ó. Minha mão tá limpa, tá? Sim, claro. Ó. Ó. Ó o queijinho derretendo aqui do lado. Aí, você pode dispor no prato assim, tá bom? Pra você, ó. A apresentação já faz diferença, né, Chate? É. Por mais que seja um misto quente. Ela tá empilhadinha ali, ó. É, por mais que seja um misto quente. Agora, o do Renato, eu vou fazer um negócio diferente, porque o Renato é um cara diferente, né? Então, ele gosta sempre... Eu vou inovar pra você. Você gosta de misto quente, hein? Deus do céu. Não, mas peraí. O teu misto quente vai ser um pouco diferente. Os tomates aqui já estão lavados e eu vou aproveitar o tomatinho pra fazer um negócio pro Renato. A gente pega o próprio misto quente, aí eu vou fazer... Ô, Rê, você tem uma... Você tem, por favor, uma tampinha? Aqui, ó. Ah, tem aí? Ah, então beleza. Aí eu vou colocar agora o truque da tampinha pra fazer o do Renato, que o do Renato vai ser de uma forma diferente. Aqui a gente põe, então, o queijo e o presunto dos dois lados. Mais dois queijinhos. Eu acho que amanhã... É que amanhã nós vamos fazer uma outra coisa. Mas eu acho que amanhã, se o Lucas pudesse, ele ia pedir isso daqui, ó. Aí você vai entender o porquê, ó. Tô gostando disso, hein? Peraí, ó. Nossa. É misto do mesmo jeito. Misto com tomate, ó. Nossa, tô amutando. Aí, peraí. Vocês vão ver a tática, ó. Aí aqui... Aí tampamos. Eu não coloquei o pão por baixo. Eu coloquei o presunto por baixo. É pelo visto que tá bom, porque o Lucas tá se alimentando bem. Bom, já chegou no ponto que eu queria. Aí eu vou pegar aqui. Ó, até... Esse daqui até espalhou um pouquinho aqui por fora. Mas você vê algum problema nisso, Renato? Nem um pouco, Renato. Não, né? Você não vê, né? Eu vou grudar aqui, ó. Só pra gente não perder. Não vamos perder nada. Aquilo que escapou, a gente puxa de volta. Esse gostadinho do queijo é muito bom. Ó. E aqui, volta pra cá. Ó, então do Renato, o que que é diferente aqui no dele, ó. Pronto. Aí daria pra gente gratinar até... Por exemplo, se eu fosse fazer esse pra vender, eu gratinaria, por exemplo, fora. Eu não faria desse mesmo jeito que eu tampei aqui. Aqui eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, porque muita gente não tem. Mas, ó, só pra dar o exemplo aqui, o que que eu faria aqui, ó? Eu colocaria aqui o tomate desse jeito. Aí eu poderia dar uma tostadinha aqui. E se você quiser... Ah, Edu, quero mais um queijinho aqui. Também não tem problema nenhum, ó. Parou? Aí eu pego aqui o queijo, ó. Posso colocar um queijinho aqui por cima. Ó, vê se o Renato vai gostar disso daqui, ó. Nossa. Aqui a gente tem o tomatinho. É como se fosse um misto, mas é incrementado. Sim, bonito, bonito. É o misto turbinado, olha lá, ó. É o misto. É o de misto. É o de misto, ó. Aí você vem e dá um gratinex aqui, ó. Em cima do tomate, ó. Vai fazer diferença também, né? Nossa. Aí, ó. Não fica de olho na comida dos outros. Você já comeu o seu. Sim, sim, sim. Ó. Aí, ó. É um misto incrementado aí, ó.